No decorrer da minha vida, posso dizer que eu tive grandes amizades. Amizades que duram até hoje, amizades onde cada um tomou o seu rumo. E isso me deixa muito feliz porque eu nunca fiquei completamente desamparada. Mas tiveram momentos onde eu me senti muito sozinha. Principalmente porque nem sempre as pessoas conseguiam me entender exatamente do jeito que eu era. Depois do diagnóstico da Summer, eu acabei conhecendo muitas mães atípicas também, o que faz com que a gente se conecte ainda mais, né? Por ter uma criança com alguma deficiência, por a gente enfrentar situações parecidas. Mas depois do meu diagnóstico de autismo, as minhas amizades começaram a ficar cada vez mais, como posso dizer, a gente começou a se conectar de um jeito diferente. Então, eu encontrei amigas que pensam muito parecidas comigo, eu me aproximei de pessoas que eu já conheci antes, mas que eu consegui me soltar mais, eu consegui ser mais eu, consegui ser mais verdadeira. E isso me fez um bem gigantesco. E eu não estou aqui para falar para vocês só terem amizades atípicas, mas que vocês tenham também amizades atípicas, além das típicas. Porque a gente precisa se equilibrar, a gente precisa aprender coisas. Então, por exemplo, meu marido, ele é TDAH e ele me equilibra em muitos fatores. Eu tenho muitas amigas que são pessoas típicas e elas me equilibram e me ensinam em muitas coisas. Mas eu posso dizer também que é muito bom as minhas amizades que são autistas também, ou que têm alguma outra condição, porque elas entendem um lado que eu nem preciso explicar. Eu só começo a falar uma situação e elas já vão entendendo. E, gente, faz muita diferença a gente ter uma amizade, a gente ter alguém que consiga entender esse lado, que às vezes a gente não consegue se abrir com outras pessoas. E não necessariamente que é para você ir catando qualquer pessoa aí para fazer amizades, mas existem alguns meios que você pode encontrá-las. E o melhor meio é a internet. Para as mães atípicas, eu acho que uma das melhores coisas, uma das melhores formas para a gente encontrar outras mães são grupos de apoio. Algo que eu gosto de fazer é, por exemplo, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu entrei, coloquei no Google, no Facebook, na verdade, eu coloquei mães, autismo e o tá, ou autismo e o tá. Então, digamos, se eu quiser encontrar no Rio de Janeiro, ah, mães, autismo, Rio de Janeiro, sabe? Então, digita no Facebook o nome da cidade onde você está, coloca autismo e muito provavelmente vão aparecer grupos, não necessariamente de mães, mas grupos de pessoas que estão ali, onde vocês podem fazer parte, vocês podem conversar, existem grupos de WhatsApp, né, de acordo com cada região. E você poder conversar com outras pessoas que passam pelas mesmas situações, não só ali pelo Facebook, nesses grupos, mas no Instagram, né, manda mensagem para as mães, vão conversando, ter essas amizades, ajuda a gente a ver que a nossa vida não está tão ruim, mas também não está tão difícil, porque a gente meio que aprende a ver de uma ótica diferente, né, é bom a gente, por exemplo, poder chorar para uma amiga, ah, a Summer está fazendo isso, isso e isso, e ela poder muitas vezes falar, ah, tenta fazer isso, ah, tenta isso, ou ah, tudo bem, ela já vai melhorar, ou puxa vida, o que a gente pode fazer para ajudar ela? É bom a gente poder desabafar coisas, né, porque às vezes tem pessoas que são muito próximas da gente, mas que não sabem como aconselhar, ou ficam com medo de falar alguma coisa, ou até mesmo acabam falando uma coisa que a gente não quer ouvir, né, então a gente ter uma amizade que a gente sabe que aquela pessoa está passando por coisas parecidas, ajuda a gente a aceitar os conselhos de uma forma diferente, ajuda a gente a analisar a situação de uma forma melhor, né, então muitas vezes eu pensava, nossa, eu acho que a Summer está parada, ela não está indo muito bem, e aí aconteceu alguma situação com alguma amiga, e ela mostrava, olha, a Summer está super bem, fica tranquila, ou muitas vezes também, tipo, Violet, olha, é melhor ver isso daqui, a Summer está agindo assim, melhor a gente, o que será que a gente podia fazer? Então, ter pessoas que gostam de estudar, ter pessoas que gostam de conversar, mesmo que seja, né, por mensagem, porque muitos de nós não gostamos de conversar por telefone, mas eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tenho certeza que vai acalentar um pouquinho, principalmente pelo fato de vocês saberem que vocês não estão sozinhos, de que tem muitas pessoas autistas por aí, que tem muitas pessoas que ainda não receberam o diagnóstico, tem muitas pessoas que estão passando por coisas parecidas, tem muitas pessoas que estão passando por coisas diferentes, mas que também tem o diagnóstico e um vai equilibrar o outro, então essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, mesmo que curtinha, mas muito, muito importante, que pessoalmente, para mim, fez muita diferença. Coloca aqui embaixo nos comentários, quem são os seus amigos etípicos. Se inscreva no nosso canal, e até o próximo vídeo. Tchau!